O árbitro Carlos Rosa Martins ou Gaúcho, olhando ali para o relógio, a saída pertence à representação do Flamengo. Está indo detalhe o árbitro Gaúcho. Carpejane, o capitão do time do Flamengo. Autorizou, sai a equipe do Flamengo. Leandro. Saiu jogando com o Rondinelli. Aí para Andrade. Júlio César. Maringo. Bola recuada na fogueira para o Rondinelli. O ponteiro esquerdo do Santos é muito veloz. João Paulo tem ali o centroavante Aluísio, também um jogador de um ótimo arranque. De primeira a Dílio. Antônio está colocado, jogador Carlos Alberto. Adílio. Júlio César. Mônica fica ali pelo comando, Júlio César enfileirando os jogadores do Santos. Recuperação de Nelson para a equipe Praiana. Rubens Feijão. Bem na antecipação, Carpejane tem colocado ali Fumanchu. Do outro lado vai se aproximando o Leandro. Daí o Flamengo no primeiro ataque, cruzamento perigoso. Adílio. Foi travado na hora certa pelo zagueiro central, o Joãozinho da equipe do Santos. A primeira descida já com real o perigo do time do Flamengo, quando estamos com um minuto sete segundos do primeiro tempo. Esperamos que os amigos de Brasília, depois de terem vivido as emoções da seleção brasileira de futebol, agora com a taça de ouro e logo a partir de primeiro de fevereiro, outra vez a seleção brasileira. Caiu o Flamengo, Rubens Feijão desperdiçou a oportunidade de recuperar, Júlio César na ponta esquerda. Nunes vai lá para a grande área, Adílio também, Júlio César, vamos acompanhar. Grande finta, grande finta. Luminada. O árbitro acompanhava em cima Júlio César e acabou pisando a bola. No jogo oito, Brasília dois, Portuguesa desporta o zero. Aí a grande zebra desse teste 530. Nelson. A meia cancha virando, Zé Cardos, Miro. Washington para a lateral esquerda, João Paulo na velocidade, vai bem o ponteiro esquerdo do Santos. Aloysio fechando, Rodinelli, Leandro. Vai para Carpegiani. Adílio. Vai arrancando bem pela meia-direita, Nunes vai se metendo, já estava completamente impedido. Aloysio. João Paulo. Outra vez para o centroavante, Aloysio. Rubens Feijão ali pela meia-direita. João Paulo ainda. Ele, Leandro, é um bom duelo. Levou bem. Daí o cruzamento perigoso. Outra vez, Maldinelli. Já participando de três lances importantes, o zagueiro central do Flamengo. E o zagueiro Leandro, que está marcando o João Paulo, está fora das suas melhores condições. Não treinou durante toda a semana. Sofreu uma contusão. E só na última hora foi escalado, depois de uma revisão feita aqui no Maracanã. O arremesso lateral para a equipe do Santos Futebol Clube, lá pela ponta esquerda, vai se aproximando o ponteiro direito. Saiu do seu lado, lá indo para o lado esquerdo, o Claudinho. E o João Paulo não viu. Dois na bola. Rubens Feijão, melhor Carpegiani. Nunes. Tem colocado ali Fumanchu. Vai embora Fumanchu. Vem da Fumanchu. Falta, portada do quarto zagueiro. Miro sobre Fumanchu. O Mineirão, primeiro gol do Atlético Mineiro. Um para o Atlético, zero para o CSA. É o jogo dois da loteria esportiva do teste 530. Marca de quatro minutos, etapa inicial, zero para o Flamengo, zero para o Santos Futebol Clube. Tentativa de Júlio César na cobrança dessa... Está aí a barreira do Santos Futebol Clube, cobrindo o canto esquerdo de Marola. O Miro é o Barbudo. Mateu bem Júlio César, bem colocado o goleiro. Marola, bom tiro. Aluísio. Estava difícil. Carlos Alberto. Melhor para o ponteiro direito, Claudinho. Lançamento é bom para Rubens Feijão. Aluísio. Recuperação de Andrade. Adílio. Nunes impedido. O técnico Modesto Bria tem no banco o goleiro Cantarelli. O lateral Gilson Paulino, número 13. O zagueiro Luiz Pereira, 14. O meio de campo Vitor, número 15. O atacante Ronaldo, camisa número 16. Armação de motoca para a equipe do Santos. Aquele mesmo que jogava no Palmeiras. Washington. João Paulo. De primeira, Claudinho. Tentativa de Zé Carlos. Uma bomba que acabou acertando o quarto-zagueiro Marinho. Ficou lá na grande área o Marinho. Volta de Júlio César sobre o lateral direito, Nelson do Santos. Enquanto que vai ser atendido o quarto-zagueiro Marinho do Flamengo. Esporte é vida. Criança no esporte. Criança forte. É a Globo mostrando as emoções do Campeonato Brasileiro de 1981. Zero para o Flamengo, zero para o Santos. Um para o Atlético Mineiro, zero para o CSA. Dois para o Brasília, zero para a Portuguesa do Esporte. São os números da loteria esportiva, é claro. Além dos jogos já com resultados definitivos. Está aí o Raul, muito elegante. Escolheram-se cada vez mais elegantes. Combrança de João Paulo. Bateu bem. Metrave. Mas como bateu bem o ponteiro esquerdo de João Paulo. Estava completamente batido, Raul. Nunes procura se tranquilizar a equipe do Flamengo. Leandro. Para Nunes a velocidade. O Miro não foi o lateral esquerdo, também não chegou. Nunes. Adilho no comando. Carpejano chegando. Agora tem dois. No zagueiro central do Santos, o Joãozinho chamando a atenção de todo mundo na grande área. Está jogando o Marola com o Nelson. Sete minutos, primeiro tempo, zero para o Flamengo, zero para o Santos. O Coca. Claudinho. Na esquerda para o Washington. Claudinho. Desce bem o Santos, desce muito bem. E o corte foi feito pelo jogador. Andrade tocando pela linha de fundo, escanteio para a equipe do Santos. Lá em Ribeirão Preto, na decisão de Júnior. Zero para o Brasil, um para o Paraguai. Brasil colhou. Estados Unidos chegando na final de forma brilhante. Vai perdendo o jogo por um a zero. Lançamento aí na meia-esquerda, Zé Carlos. Saiu o cruzamento. Raul, atendendo a pedidos. Vem para Andrade. Adilho. Nunes. Carlos Alberto. Júlio César. Ganhou Nelson. Aluísio. Luta bem o centroavante. Ganha Nelson. Vai com ele. Aluísio. Já levou. Pode bater. Bateu. Não entrou não. Tiro de meta para a equipe do Santos. Duma boa jogada do centroavante. Aluísio. E você já viu que em três minutos o Santos apertou e apertou para valer. Acontece que o Santos está com muitos jogadores ali pela meia-cancha. Claudinho, Feijão que volta. Aluísio também. O combate é muito intenso. Toma a bola. Bate para cima de uma defesa aberta do Flamengo. Lançamento de Adilho para Rondinelli. Fumanjou. Tentativa com Nunes. Andrade. Carpegiani. Sai bem na antecipação Washington para a equipe do Santos Futebol Clube. Evita a marcação de Andrade. Ainda Washington. Feijão. Pela direita, Claudinho. No comando, Aluísio. Na ponta esquerda, João Paulo. O desvio do jogador do Flamengo. Andrade, escanteio para a equipe do Santos. A torcida Santista está no Maracanã. Está aí a cobrança curta de João Paulo. Ainda João Paulo. De pé direito, bola de curva. Apenas tiro de meta para a equipe do Flamengo. O treinador Sérgio Cléreti tem no banco o goleiro Ademir Maria, o zagueiro Márcio e Paulinho. O meio de campo Gilson, o atacante Roberto Bionico. O atacante Roberto Bionico. Esse quando entra deve ter decidido. Carpegiani. Adilho. Leandro. Fumachou. Adilho. Vai sair o cruzamento de Leandro. Fumachou. Olha o Adilho. Pela língua de fundo com um desvio. Na hora certa no tiro de Adilho, que seria o primeiro gol da equipe do Flamengo. Uma boa jogada de Lille fundo com Leandro cruzando. Fumachou inteligentemente deixando a bola passar para o Adilho. Na conclusão, o pé salvador. Vai cobrar esse descanteio para o Flamengo. Carlos Alberto. Passamente Andrade. Aparecendo o Marola. O atacante Roberto Bionico foi comprado recentemente pelo Santos. O seu passe pertencia ao 15 de Jaú, por 15 milhões de cruzeiros. Procura se organizar a equipe do Santos como a coca. É o central Joãozinho, o lateral Nelson. Agora faz um calor hoje no Rio de Janeiro, porque esse jogo tem que começar no mínimo às 19 horas. Miro. Mococa. Claudinho. Na meia esquerda, na conexão, tentativa de Zé Carlos, João Paulo. Aloysio corre ali pelo miolo. Virando para Mococa, no pivô da intermediária, campo ofensivo do Santos Futebol Clube. Claudinho. Desce bem Claudinho. Grande toque na ponta esquerda para João Paulo. Bandeira levantou a bandeira. Pensou, pensou, levantou e o hábito acompanhou. Uma composição irregular de João Paulo. Esporte é vida. Criança não é esporte. Criança forte. Lançamento de Carpegiani, Nunes. Criança, 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 Criança. Nelson. Vai para Rubens Feijão. Ele percebeu muito bem o jogador. Zé Carlos tem João Paulo na ponta esquerda. Aloysio quando quiser. A bola tocou em Rondinelli. Washington. Está bem o Santos. Saiu o cruzamento. Aloysio. Rubens Feijão. Marinho tirou. Ainda o Santos Futebol Clube. Claudinho. Pegou de primeiro, mas pegou mal. Permanece em Ribeirão Preto. Zero para o Brasil. Um para o Paraguai. Na loteria esportiva. Jogo dois. Atlético um. CSA zero. Jogo oito. Brasília dois. Portuguesa de Desporto zero. Júlio César. Ganhou o lance da cobertura. Nelson. Mas a bola saiu. Uma reversão lateral para a equipe do Flamengo. Lançamento para Júlio César. Andrade. Rondinelli. Fumanchu. Paralisou. Carlos Rosa Martins. Marcando a falta cometida pelo jogador Mococa sobre Luiz Fumanchu. No jogo oito em Brasília. Portuguesa faz dois gols. Dois para o Brasília. Dois para a Portuguesa. Em Minas. Segundo gol do Atlético. Dois para o Atlético. Zero para o CSA. Mais uma cobrança de falta para a equipe do Flamengo. Júlio César já na primeira. Acertou um bom tiro. Lá vai para a bola. Boa bola na trave também. Na trave também. Uma bomba de Júlio César. Serviu para acordar a torcida do Flamengo. Marinho. Lançamento de Andrade. Leandro. Na cobertura. João Zingo mandando lá pelo lado das populares. Tudo igual nesta partida. Zero a zero no placar. Uma bola na trave de Raul. Outra de Marola. Lançamento de Leandro. Carpegiani. Lançamento para a Fumachou. Olha o Adílio. E a bola recuada para os braços do goleiro Marola. Nelson. Mococca. Vai escalando aí pela meia cancha da equipe do Santos Futebol Clube. Nelson. Pediu, recebeu. Zecardos. Mococca. Com o mesmo estilo de jogo do Palmeiras. Jogo muito curto. Nelson. Recebendo o João Zingo. Nunes aperta. Desviou Claudinho de presente para o jogador Carlos Alberto. Andrade. Fumachou na ponta direita pedindo o lançamento para Carlos Alberto. Fumachou. Adílio penetrou. Lançamento de Fumachou para Nunes. Livre, livre. Completamente livre de cabeça. Era gol feito para a equipe do Flamengo. Zero para o Flamengo, zero para o Santos. Uma coisa é verdade. Os dois times procurando a marcação do gol de abertura. Miro. Centro-avante Aloysio, fora do gramado. Nelson. Recebendo Claudinho Mococca. Claudinho. Vai João Paulo. Chamou Washington. Ainda o lateral, João Paulo. Vai para a jogada individual. Leandro aperta. Agora saiu a falta. O Raul estava dizendo para o João Paulo. Aliás, para o lateral direito do Leandro. Para apertar sem cometer falta. Aos 18 minutos do primeiro tempo. Mais uma oportunidade para o Santos. Nelson. Nelson. Fica aqui para o lado direito do Rubens. Feijão na grande área. Luísio também. Tem de jeito na grande área do Flamengo. Cruzamento fechado. Bem Rodinelli. Sobrou para Zé Carlos. Tentativa na ponta esquerda. Tem condição legal. Cruzamento de João Paulo. Rodinelli outra vez. Claudinho. Aloysio. Uma alma ou coca? Já acabou puxando o contra-ataque aí com o Nunes. Vai com disposição o centroavante. Agora tem um detalhe. Está muito quente. Precisa ver se vai ter condição física para chegar na grande área. Ainda Nunes. Tem que descansar um pouco. Júlio César. Marchando o giro César. Muito forte o cruzamento para Fumanchu. E o arremesso lateral para a representação do Flamengo. Terminou o jogo 8 em Brasília. 2 para o Brasília. 2 para a portuguesa. Coluna do meio. No jogo 13. Primeiro gol do Corinthians. 0 para o Galícia. 1 Corinthians. Carlos Alberto. Mococa. Feijão. Falta de Andrade. Esporte é vida. Criança no esporte. Criança forte. No passado, o Santos e o Flamengo abriram a temporada no Morumbi. E o Flamengo ganhou de 1 a 0. Aloysio. Mal Carpegiani. Washington. Leandro. O único lençol de calcanhar. Muita categoria. Andrade. Carpegiani. Fumanchu impedido. Na mesma linha, marcou o Badeira. No jogo 7. Primeiro gol do Botafogo do Rio. Desportiva 0. Botafogo 1. Vai dando coluna 2. O Flamengo pode vender amanhã também outro dos seus jogadores. O zagueiro Luiz Pereira, que hoje está no banco. Se o Fluminense vender Edinho para o Olympique de Marseille, Luiz Pereira vai para as Laranjelas. Lançamento de Washington procurando o Zé Cardos. Errado. Arremesso lateral para a retaguarda do Flamengo. O torcedor do Fluminense não vai gostar, evidentemente, da troca. Não é com relação ao Luiz Pereira, mas pela juventude do Edinho, a vontade do Edinho. Jogador de seleção brasileira. E ainda com muito futuro. Principalmente dentro dos planos de Tele Santana. Nunes. Júlio César. César, tira a porta! Júlio César. Recebeu falta. É que o Júlio César parece que está com moral, realmente, não está muito bom não, hein? Porque a bola passou pelo zagueiro e ele já estava achando que a jogada estava perdida. E foi uma das maiores brigas do plantel do Flamengo ano passado. Ele e o técnico Claudio Coutinho chamavam a sua atenção por ser um jogador muito desatento. Provou agora. Andrade. Matilho. Andrade. O árbitro estava na linha de entrada da grande área, está aí voltando no canto do vídeo. Marcou o impedimento. No jogo 2, 2 para o Atlético Mineiro, 0 para o CSA. No jogo 7, Desportiva 0, Botafogo 1. E no jogo 13, Galícia 0, Corinthians 1. Aluísio. Claudinho. Na normal, o Carpegiano recuperou para a equipe do Flamengo, Andrade Anunes. Júlio César. Saiu cruzamento, corte do central, Joãozinho. É escanteio aos 22 minutos. O que o pessoal chama pelo Joãozinho na grande área do Santos? Qualquer coisa é o Joãozinho. Aí, Marola. Está aí a cobrança do escanteio. Washington. Colocando fora da grande área o goleiro do Santos, daí para Washington. João Paulo. Aluísio corre solto ali pelo comando. João Paulo. Na volta, Carpegiano recebe falta. Ligando rapidamente para Fumachu. Rubens Feijão. Fez a falta sobre Fumachu. Carpegiano. 24 do primeiro tempo, 0 a 0. Júlio César. Carlos Alberto evitou. Júlio César, boa tabela. Saiu cruzamento. O Coca tirou. Ainda do Flamengo. Pode sair bom ataque. Leandro. Nunes virou. Virou bem. Virou bem. Desvio da zaga Santista. Portanto, escanteio do Flamengo. Gostando do jogo, Cléride? Acho que sim, né? Uma coisa nossa que o Flamengo geral em casa procura agredir um pouquinho mais o Santos. É o técnico do Santos Futebol Clube, o Sérgio Clérides. Júlio César. Cruzamento forte com a Arola. Opa, opa, opa. Não, 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 não. A discussão de Nunes e Miro. Você percebe nesse som ambiente a conversa dos jogadores no interior da grande área. E o Miro dizendo que está na mão do goleiro, Nunes, não precisa acorçar. Isso é porque está muito gentil o Miro, hein? Jogar no Botafogo de Ribeirão Preto. Nelson. Mococa. Rubens Feijão. Rubens Feijão. Voltando Carpegiani para Rondinelli. Carpegiani. Marinho. Tocando a bola na sombra, Júlio César. Nelson. Mococa. Claudinho. Saiu. O arremesso lateral é do Flamengo. A movimentação de Carlos Alberto. Júlio César. Andrade. Vai bem, Andrade. Vai bem, Andrade. Nunes. Andrade. Boa bola para Adírio. Pé esquerdo. Tiro de meta para a equipe do Santos. É difícil de se ver um time penetrar, principalmente ali pelo miolo, com tabelas em progressão. O que aconteceu agora? Bococa. Mal, Nelson. Pode arrumar uma confusão para a defesa do Santos. Júlio César. Adírio. Recuperação com o Dijonzinho. Mococa. Rubens Feijão. Zé Cardos. Lá vai o Santos para o campo de ataque. Não ia mais de cinco minutos. Boa bola para João Paulo. Se cruzar para trás. Que finta. Boa jogada. Cruzamento para Feijão. Tiro de meta para a equipe do Flamengo. Mais uma descida rápida. Pegando toda a defesa aberta do Flamengo. Esporte é vida. Criança no esporte. Criança forte. Criança forte. E o presente para Leandro. Leandro. Marcou Cardos Rosa Martins. A falta aqui é do Flamengo. No jogo 13. Lá na Bahia permanece 1 a 0. Corinthians frente ao Galícia. No jogo 2. Atlético Mineiro 2. CSA 0. No jogo 8. Terminou Brasília 2. Portuguesa 2. Deu a do meio. No jogo 7. Desportiva 0. Botafogo do Rio. 1. É a 2. João Paulo. João Paulo. Claudinho. Carpegiani. Saiu ali de um bloqueio duplo. Fumanchu. Vai embora o lateral esquerdo. Carlos Alberto. Depressando uma mão ali. Tirando do goleiro. Antes ainda houve uma outra. Rubens Feijão. Aloysio. 29 minutos 45 segundos. Zero para o Flamengo. Zero para o Santos. Nesta semana a partir de quinta-feira. Você vai viver as emoções. Do torneio internacional de tênis. Direto do Guarujá. Desce bem o Santos. João Paulo estourou. Contra Leandro. Escanteio na ponta esquerda para a equipe Santista. Cobrança para Claudinho. Mais aberto para o Luísio. Mococa. O jogador Mococa dificilmente chuta em gol. Dificilmente dá um passe em profundidade. É um jogador que joga muito curtinho. Carlos Alberto. Adilho. Andrade. Carlos Alberto. Adilho. Marinho que se apresentou no campo de ataque. Nelson Feijão. Mococa. Na volta do Manchu acabou dando de presente para João Paulo. Washington. Washington. O Leandro quando apertou a marcação acabou colocando para fora. Escanteio pela ponta esquerda. O Valdinei está reclamando que o jogador do Santos segurou a camisa dele. E antes do escanteio ele marcou a falta para o Santos. 13 minutos para terminar no primeiro tempo. Não, não houve falta não. Realmente escanteio. Marinho afastou para a equipe do Flamengo. Vai, vai, vai. Nunes. Júlio César. E a torcida da geral atrás do Toro do Flamengo já está impaciente. Não é só da geral não, daqui bancada também. A partida está bastante movimentada até os 20 minutos do primeiro tempo e depois caiu. Mas realmente está muito calor. João Paulo. Washington. Está aí para João Paulo. Passamento é bom para Zé Carlos. A defesa não ficou atenta não. Rubens Feijão passou, não olhou. Júlio César. Carpegiani. Adilho. Fulmanchou. Pou a bola Carpegiani impedido. Briano. O Flamengo está chegando bem ao ataque, mas não está concluindo muito bem. Mas isso vai ser acertado. No segundo tempo eu vou começar com os jogadores e vamos acertar isso. Levando esperança o técnico do Flamengo. 34 minutos, zero para o Flamengo, zero para o Santos. Esporte é vida. Criança no esporte. Criança forte. Movimentação do Santos Futebol Clube. Claudinho. Aluísio numa finta seca. Boa bola para Zé Carlos. Feijão penetrou, é para ele. Olha o João Paulo, mas quem tirou dali foi o Leandro, com muita categoria. Andrade. Adilho. Andrade. Carpegiani, Leandro, João Paulo. Que jogada, hein? Que jogada do ponteiro esquerdo, João Paulo. Búbens Feijão. Aluísio. É um ataque que começou com uma jogada e tanto. Só começou. Esporte é vida. Criança no esporte. Criança forte. Adilho. Carpegiani. Rondinelli. Lançamento é bom para Adilho. Rondinelli penetrando. Fumanchu. Bonita tabela. Agora, ficaram sem zagueiro central. Aluísio. João Paulo. Ganhou de Leandro. O Santos não tem ponta direita. O Claudinho faz o terceiro homem da meia caixa. Adilho. Do pivô Andrade. Adilho. Andrade. O lençol foi espetacular. Se não segura, vai entrando com ela. O lateral esquerdo, o Washington. Foi uma bonita jogada do ataque do Flamengo com a complementação de Andrade. Bom, o Júlio César parece que está chutando bem hoje. Primeira falta que ele cobrou. O Manola fez uma boa defesa. Na segunda, ele estourou na trave. Na progressão. Pode até acontecer o gol do Flamengo. E é por isso que o Manola está preocupado. Barreira do Santos está ali na grande área. Júlio César fica a seis passos na bola. Na marca dos 37 minutos e 30. Barreira está muito à frente. Lá vai Júlio César. Está pintando o gol, hein? Está tão mal, hein? Andrade. Leandro. Boa jogada de Leandro. Olha o cruzamento para o Adilho. Joãozinho tirando pela linha de fundo. Abraça para Júlio César pela ponta esquerda. 38 minutos. Rubens Feijão. Zé Carlos. João Paulo. Partiu na velocidade. Agora está impedido. Quando ele parou para sair do impedimento, houve o lançamento de Washington. E o Bandeira não deu o impedimento. Rodinelli. 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 Carlos Alberto. Falta. O Júlio César quis cobrar ali na frente. O Apto não gostou, não. O Apto. O Carpegiani. Marinho. Time do Santos todo atrás Carlos Alberto Saiu a tabela, vai Carlos Alberto A dividida melhor Claudinho Júlio César Desvio de Claudinho, mais um escanteio para o Flamengo Coloca a mão aí no tornozeiro, parece que torceu 40 minutos, zero para o Flamengo, zero para o Santos Futebol Clube Claudinho sentiu o tornozeiro, vai deixando o gravato para ser atendido pelo massagista Mas ele já fez um sinal para o médico que não é nada não Só a pancada Outro escanteio Júlio César, quando faltam 4 minutos e 30 segundos Marola Não achou nada Agora pegou Esporte é vida, criança no esporte, criança forte Rubens Feijão Voltou, Claudinho João Paulo Carpegiani Miro cortou Rondinelli Leandro Saiu a tabela com Adilho Leandro Boa bola para Nunes, o Bandeira marcou o impedimento Estavam dois impedidos, Nunes e Júlio César E o Fulmanchu fechava lá pela direita, também numa posição um pouco crítica Na loteria esportiva no jogo 12, o Nacional de Manaus faz o primeiro gol contra o Cruzeiro E o Nacional é o próximo adversário do Flamengo, quarta-feira lá em Manaus Pois é, o campeonato brasileiro começou realmente O Flamengo joga hoje aqui, quarta-feira em Manaus É uma confraternização de norte a sul, leste a oeste Mococa Mococa não está num ataque positivamente feliz E está muito gordo ele também, muito pesadão É a estreia do Sérgio Clérice à frente do time do Santos Pode ser que ele mexa aí no intervalo Andrade Fulmanchu Rubens Feijão João Paulo tentou evitar, conseguiu Esse é um perigo Virou para Claudinho Carlos Alberto Carpegiani Três minutos para terminar o primeiro tempo, 0 a 0 Carpegiani Cortou Mococa Andrade Adilho Para Nunes Pode sair o gol do Flamengo Na mirada Miro que acompanhava, cortou Nunes virou uma de pé direito Logo nos primeiros 20 minutos Que levou a um perigo terrível E agora uma com a perna em esquerda Júlio César Tem duas bolas no gramado Não pode Agora é para valer 43 minutos, 40 segundos De primeira Grande intervenção de Marola Num tiro de bate pronto De Adilho E vem aí de cabeça baixa Porque o Marola praticou uma excelente defesa Muito boa a participação do goleiro do Santos Outro escanteio Condinelli Esporte é vida Criança no esporte Criança forte 44 minutos e 30 segundos Para uma abertura de temporada Com muito calor Até que esse primeiro tempo Nós tivemos bons momentos Rolas na trave Uma defesa no Marola Excelente nesse finalzinho De primeiro tempo No segundo já Sem sol E o Flamengo Precisando ganhar Claro, joga em casa O espetáculo vai melhorar E a gente também Num abertura de temporada A gente está sempre otimista Ococa Miro Carlos Rosa Martins Aos 45 Terminou Bom, eu vou conversar com o lateral Nelson do Santos Falando com os amigos da Rede Globo Nelson A do meio Jogo 9 Bangu 0 Colorado 0 A do meio Jogo 10 Vitória da Bahia 3 Londrina 1 Deu a 1 Jogo 11 Internacional E Ponte Preta Vai começar daqui a pouquinho No jogo 12 Nacional 1 Cruzeiro 0 Vai dando a 1 E no jogo 13 Galícia 0 Corinthians 1 Vai dando a 2 Movimentação do Santos Futebol Clube No reinício de partida Recuperação de Nunes Fumachô Está aí para Júlio César Abertura para Leandro Há uma inversão Logo no início do segundo tempo Que é a seguinte Carlos Alberto Que estava marcando O ponteiro direito do Santos Passa a marcar O ponteiro esquerdo E o Leandro Vai lá para o lado esquerdo Essa é a intenção do Bria Se é realmente Um marcador mais duro Sobre o ponteiro esquerdo João Paulo Ou se é para o Leandro Lado do lado esquerdo Encontrar uma facilidade Maior para apoiar Pode ser que Tenha dupla intenção Adílio Está ali esperando Andrade Leandro Mococa Relaudinho Virando o Joãozinho E o Brasil empata lá no estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto Um para o Brasil Um para o Paraguai Na final Nesse campeonato internacional de juniors Adílio Adílio Ele não viu a fuga de Carpegiani Andrade Boa bola para Carpegiani Tem colocado Adílio fugindo ali Joãozinho estourou 2 minutos 30 segundos do segundo tempo aqui no Maracanã 0 a 0 Flamengo e Santos Rondinelli Rondinelli Bola colocada fora da grandeira por Marola Miro Rubens Feijão Lateral esquerdo Washington Zé Cardos Washington Luzamento lá para Claudinho Agora na sua verdadeira posição Ainda Claudinho Carlos Alberto Cortou Completou Carpegiani Adílio Nunes Júlio César E a falta que favorece a representação do Flamengo aí na meia esquerda Mais uma cobrança de falta para a equipe do Flamengo E o Nunes Está ali ajeitando e parece que ele realmente é quem vai bater a falta E a barreira do Santos já colocada no interior da grande área O Marola fica ali para o lado esquerdo Nunes junto da bola Adílio também Nunes Aloysio Ubens Feijão Boa descida de Feijão João Paulo na esquerda O lançamento é bom Falta do ponteiro esquerdo Santista Esporte é vida Criança no esporte Criança forte Criança no esporte Fumacho Carpegiani Adílio Nunes fugiu Pediu Boa antecipação De Joãozinho Aloysio Alta cometida pelo central Rodinelli A renda 4 milhões 375 mil E 900 cruzeiros Uma renda muito fraca O Flamengo esperava aí 7 milhões E não passou dos contos 375 e 900 cruzeiros Um abração para Amiro Chuta forte 6 segundos Segundo tempo 0 a 0 30.191 pagantes Essa tarde no Maracanã Fumacho Rodinelli Virando Carlos Alberto Para o jogador Andrade Marinho Leandro Cartegiani Apenas amorteceu ali Adílio Fumanchu Adílio Rubens fez É um Voltou E auxiliou O setor de retaguarda Da equipe do Santos João Paulo João Paulo pelo Santos Mococa No jogo 2 Terceiro gol Do Atlético Mineiro 3 para o Atlético 0 para o CSA Marinho Acabou cortando mal De presente para Claudinho Nelson vai passando por lá Na velocidade para Nelson Bom ataque santista Na trave Uma bomba do Nelson Muito boa jogada De Claudinho Lançando para Nelson Adílio Andrade Melhor Miro João Paulo Na conexão com Mococa Washington Zé Cardos Armação com Rubens Feijão Bola muito longa Oito minutos 50 segundos No segundo tempo Zero para o Flamengo Zero para o Santos Lula Lula Bola mal passada De presente para o Aloysio Lubens Feijão Zé Cardos Aloysio na meia esquerda Mococa Nunes no comando Adílio pela meia esquerda Marinho quis fazer tudo sozinho Fulman show Ele viu bem Nunes É que o Zé Cardos Na antecipação Dominou para a equipe do Santos Nelson Zé Cardos Rubens Feijão Rubens Feijão Outra vez Nelson Lula Lula Claudinho Pela ponta direita Cruzamento para o Aloysio João Paulo E Raul No jogo 6 Da loteria esportiva Temos já um resultado Definitivo Zero para o Esporte Zero para o São Paulo Deu coluna do meio Uma falta feia Cometida pelo jogador Mococa O Pria Inversão dos laterais Está dando certo O Leandro na esquerda O Carlos Alberto Marca melhor E Leandro Ataca melhor Exatamente Uma dupla intenção Cruzamento Para Nunes Washington Zé Cardos Aluísio Tentativa do centroavante Do Santos Rubens Feijão Washington Vai chegando O time praiano Não saiu a tabela Marcou o toque Do ponteiro esquerdo João Paulo Recuperação de Mococa Mas antes Houve uma falta Sobre Andrade Movimentação do time Rubro Negro No campo de ataque Pela meia direita Cobrando Carpegiani Outra vez Carpegiani Nunes foge no comando Adílio também Fumanchu Mal Andrade Rubens Feijão Inicia o contra-ataque Para a equipe do Santos Limpou bem O laço Claudinho Aluísio Aluísio João Paulo Melhor Carlos Alberto Pococa Recuperação de Rodinelli para a equipe do Flamengo Torcedor do Flamengo que não gosta do espetáculo Adilho Boa bola para Nunes Ainda Júlio César para a equipe do Flamengo O Nunes pediu na grande área Júlio César Leandro Cruzamento com a perna à esquerda Marola Posta de bola para o Flamengo Diz o Bandeira Lançamento de Fumacho Carpegiani Adilho Marinho Todo time do Flamengo no campo de ataque evidentemente O do Santos na defesa Agora pode se complicar o Flamengo Aloysio É que não tem ninguém correndo com ele Aloysio tem que virar o jogo na ponta direita para Claudinho Boa bola para Claudinho Está aí o Santos chegando com perigo E ele marcou já o empurrão do Claudinho sobre Rondinelli O Rondinelli foi cair lá do lado esquerdo Adilho Júlio César escapou Ele apertava o Nunes O Clare O Santos está satisfeito com o empate O Santos não é que está satisfeito com o empate É mesmo aqui para fazer nosso jogo Se ele pode ter vindo empatado, tudo bem Melhor para nós Aloysio Rondinelli Os dois ataques deixaram de ser objetivos No primeiro tempo pelo menos arrumaram grandes confusões Bola na trave e outras coisas Rubens fez um Washington Vai melhorando o time do Santos Rondinelli 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 É um jogador de muita raça Nessa hora ele procura carregar o time do Flamengo Nunes Está aí Nunes, Adilho fechando Nunes também Boa bola para Fumanchu Rubens Feijão tirou de qualquer jeito João Paulo Lateral à esquerda Washington vai ser atendido aí fora do gramado Sentindo o tornozelo direito Santos prende a bola Toca a bola Esporte é vida Criança no esporte Criança forte No jogo sete da loteria esportiva Terceiro gol do Botafogo Três para o Botafogo Zero para a desportiva Vai dando a coluna dois Lançamento é bom para Nelson Chegando o Rondinelli Melhor para o zagueiro central O Rondinelli vai jogando muito nessa tarde Ele cobre de um lado Cobre do outro O Rondinelli fez um sinal para o túnel do Flamengo Tanto que então aí o médico e o massagista estão à beira do gramado E o Rondinelli já fez vários sinais para cá para o túnel Jogaram inclusive um gelo lá para o Rondinelli Ele deve estar com muita sede mesmo Porque ele está cobrindo de um lado Cobre do outro Não está fácil não Está mais Júlio César Boa bola para o Adílio Que bola que ele deu Marino Grande defesa do goleiro do Santos Júlio César meteu uma bola para o Adílio Até o Adílio ficou assustado Grande lançamento O Bencifeijão Washington João Paulo Inverteu de novo os laterais O Leandro veio para a direita O Carlos Alberto foi para a esquerda É lógico Senão eles vão matar o Rondinelli Júlio César Aloysio Recebeu a falta Marcou Carlos Rosa Martins Permanece em Ribeirão Preto Um para o Brasil Um para o Paraguai Na decisão Desse torneio internacional de Júliors Descobriram o Zé Carlos Livre de marcação ali Vai embora Zé Carlos Terminou bem Aloysio Ainda Aloysio Batendo bem para o gol O Raul estava adiantado Ele está certo Ele tentou por cobertura Dezenove do segundo tempo Zero para o Flamengo Zero para o Santos Aqui no Maracanã Claudinho cortou E deu um pico na bola Esporte é vida Criança no esporte Criança forte Flamengo vai mexer Vai entrar Vitor Número 15 Vai sair Andrade No time do Flamengo Fui uma chupa Na tabela Adilho Penetrou Bateu Marola outra vez Boa saída do goleiro do Santos O Santos também vai mexer Está sendo aquecido Gilson Número 15 No jogo 4 da loteria esportiva Primeiro gol do Fluminense Um para o Fluminense Zero para o Misto Vai dando coluna Dois Jogou em Cuiabá João Paulo Leandro Adilho de primeira Braful Machu Machu gosta de ir por aí Machu Adilho Boa bola Carpegiani Vai sair Rubens Feijão No time do Santos Para entrar Gilson Número 15 Gilson Número 15 Saindo o Rubens Feijão E no time do Flamengo Saiu Andrade 21 minutos 40 segundos Tudo igual Zero a zero Lançamento de marola Vamos mexer de novo no time do Flamengo Vai entrar Ronaldo Ronaldo Feijão O que houve? Bom Acho que ele está tentando mais O Gilson Que é um pouco mais rápido Que o Claudinho E o Claudinho Na minha posição Talvez porque ele esteja um pouco cansado Ele achou melhor substituir O Nunes parece que está ali Meio nervoso Então vai sair do time Percebe falta O centroavante do Flamengo Júlio César Vai sair Júlio César No time do Flamengo Para entrar Ronaldo Pois é Descanteio para a equipe do Flamengo Último lance do Júlio César Essa meta é bom Marola outra vez Mas o Marola está em uma boa fase Lançamento para a Mococa 22 minutos para terminar Santos e Flamengo Zero a zero E agora o Júlio César Viu que vai ser substituído Já veio logo aqui Para o lado direito Entrando o Ronaldo Ele não quer falar Está chateado o Julinho Saiu o Rino Olhando para o rosto do Modesto Bria E sorrindo Desceu direto para o vestiário Vai a equipe do Santos Aluísio Tentando o Gilson Zé Cardos Que a bola tocou na rede Pelo lado de fora Mas teve pressão Ligou A torcida do Santos Vibrou Teve locutor aí Que andou gritando gol Duas modificações Ao Flamengo Só interessa a vitória É verdade Agora troquei esses dois jogadores Não temos mais Acabou o banco Temos que contar com eles dois Mas foi um tiro bonito Zé Cardos A bola bateu na rede Depois caiu Deu impressão visual Que estava lá dentro Lançamento de Rodinelli Ronaldo Marola Gilson O jogador Gilson Foi uma das revelações Da Taça São Paulo De Juvenis O jogador que apareceu Muito bem O arremesso lateral Era dele Deixou para Nelson Zero para o Santos Zero para o Flamengo Adilho Vitor Miro Boa bola de Adilho Fumanchu Olha o Ronaldo De cabeça Marola estava adiantado Ele reclama Reclama do rosto Pode deixar cruzar Uma bola dessa não Esporte é vida Criança no esporte Criança forte Revolução de Marola Leandro Condinelli Marinho com Vitor Carpegiani 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 Boa jogada do quarto Zagueiro do Santos Washington 27 minutos Vitor Ganha bem Leandro Para a equipe do Flamengo Nunes Olha o Ronaldo Na ponta esquerda O Adilho fechando Pedindo Os dirigentes do Flamengo Que estão aqui no Maracanã Confirmam Adilho vendido Para o Los Angeles Azteca 300 mil dólares A única coisa Que ainda está faltando Ser concluída É uma negociação Entre o Adilho E o presidente Do Los Angeles Azteca O Los Angeles Oferece 3 milhões De cruzeiros por mês E o Adilho Quer que chegue Aos 5 milhões Entre luvas Ordenados E os 15% Que ele tem direito Saiu um cartão amarelo Ali para o Mococa O jogo 4 Misto empata Em Cuiabá Misto 1 Fluminense 1 Pois é O Adilho está rejeitando Uma oferta De 3 milhões De cruzeiros por mês Está querendo 5 Aí a cobrança No Flamengo Carpeggiani Leandro Adilho virou Boa jogada De Adilho Bola e chuteira Foram para o gol A bola ficou no meio Da área Mas Aliás chuteira A bola passou ali Levando muito perigo Para o Marola E o Bozato Que ele calça chuteira Já amarrada Quer dizer Se ela sair do pé De novo Não se assuste não Deve estar afogado 29 minutos Do segundo tempo 0x0 Aí o Brasil Vai fazendo bonito Lá em Ribeirão Pronto Virou jogo 2 para o Brasil 1 para o Paraguai Seleção de Júnior Ah vai o Gilson Zé Cardos Zé Cardos Fumancho Rondinelli Fumancho Vai embora Fumancho ali pelo miolo Vai dando muito trabalho A retaguarda do Santos Começando escanteio Para a Rondinelli A Rondinelli Já fez de tudo Até cobrar escanteio É um exemplo De dedicação O zagueiro central Do Flamengo Vai lá A bola bateu nele Vitor Nunes Olha o gol Mas o Rob Está bem O goleiro do Santos Está com uma colocação Mas está com o Ima Quando ele está A bola vai Aliás O treinador O Valdir Treinador de goleiros Na seleção Acha a colocação Do Marola Dentro da pequena área Uma coisa fora de série Por isso mesmo Que foi surpreendente Quando tiveram que chamar O outro goleiro Chamaram o Valdir Pérez Não que a gente Tenha nada Quanto o Valdir Pérez Apenas uma linha E raciocínio Vitor Houve uma falta Fora do lance Carlos Rosa Martins Não deu Dizendo que o Flamengo Levou vantagem Marinho Arpegiani Martinho Ronaldo Fumachou Boa jogada Carpegiani Boa jogada Apenas tiro de meta O Marola está reclamando O impedimento Mas não houve não O Marola está começando A ficar nervoso Porque o time do Flamengo Chega Chega com perigo Esporte é vida Criança no esporte Criança forte Está aí o Santos Futebol Clube Partindo para o clube de ataque Washington João Paulo João Paulo Rondinelli Entrou para valer Entrou para valer Acabou acertando o ponteiro esquerdo O Santos Foi lá se desculpar O João Paulo não aceitou as desculpas E deu um soco no Rondinelli Catão amarelo para o Rondinelli É O João Paulo sentiu a perna Agora foi interessante O João Paulo deitado Esticado O Rondinelli foi lá pedir desculpa Levou um Levou um A perto de esquerda Parece que vai sair Catão amarelo para ele também O Carlos Rosa Matisse Está ali esperando ele levantar Está com o cartão na mão Ou é o apito dele Está enrolado na mão É o cronômetro Ele está mostrando Que o tempo está parado Ah, bom É que o Carlos Rosa Matisse Ele bota um monte de coisa Na mão durante o jogo É cartão, apito, cronômetro Problema sério 33 minutos 12 para acabar 0 a 0 Um torcedor aí na janela Dizendo que quem fizer um gol Vale por dois Congraça para João Paulo Lançamento fechado Leandro Olha o torcedor Agora, assiste o jogo Com esse pescoço esticado O tempo todo 90 minutos Não é brincadeira não Tem um jogador caído na grande A partida paralisada É o Luiz A subida Está pedindo água Esporte a vida Criança no esporte Criança forte Devolução para a equipe do Santos O Washington ganhou de Leandro Vai para a grande área Escanteio 11 minutos para terminar a partida 0 a 0 Cruzamento de João Paulo Nelson Claudinho Impecimento Só falta o milo Atrasar para o Marola É Claudinho Washington Impedimento 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 de João Paulo Permanece em Ribeirão Preto Dois para o Brasil Um para o Paraguai Que isso Dois a um Brasil Carpegiani O Manchu Carlos Alberto Carpegiani Adilio Passou Cortou uma cópia Aloysio O Gil está lá na ponta direita Era para ele Vitor Está difícil Realmente está difícil Esse 0 a 0 Está pintando Porto Alegre No jogo 11 Permanece 0 para o Internacional 0 para a Ponte Preta Zé Cardos João Paulo Vitor Boa cobertura do jogador do Flamengo Carpegiani Vitor Rondinelli Recuperação de Mococa Com o Gilson Pela ponta direita 8 minutos Para alguém tentar Alguma coisa Adilio Ainda Adilio Fumanchu Está embora Fumanchu Adilio Mas que confusão Escanteio Marcou o árbitro Gaúcho Pufo lá em Gaúcho Em Porto Alegre Internacional 1 Ponte Preta 0 No jogo 11 Vai dando colo na 1 O lançamento foi de Fumanchu Toca de cabeça de Leandro Mais um tiro de meta Esporte é vida Criança não é esporte Criança forte Lançamento de Marola Para o campo de ataque do Santos O Atlante foi de Marinho Nelson Catejano ali Encostando Claudinho Outra vez com o Nelson Vai chamar o Marola Tempo passando 39 Faltando 6 O Santos vai conseguindo Aí um empate Tudo técnico Quando estranha Não quer perder Isso é normal Aliás Em nenhuma circunstância O técnico Quer uma derrota Mas principalmente Uma estreia Aloysio Vitor Leandro No jogo 11 Porto Alegre A Ponte Preta empata 1 para o Inter 1 para a Ponte Gilson Ococa Menos de 5 minutos Menos de 5 minutos Para terminar Washington João Paulo Washington E se mexe para receber Claudinho Bateu Bateu para o gol Raul Boa bola Bola do Claudinho Torcedor do Flamengo Procura ainda Incentivar 0 a 0 Fumanchu A antecipação foi do Joãozinho Arremesso lateral Para a equipe do Flamengo Aos 41 Esporte é vida Criança no esporte Criança forte Vira do Osto Para a Bococa Claudinho Nelson Sempre a opção Pelo lado esquerdo Com o João Paulo João Paulo Marcou a falta Agora do João Paulo 42 3 para terminar Torcedor Parece que não gostou muito Principalmente do segundo tempo Torcedor do Flamengo Faiano Demazialmente Tadilho Vitor Lançamento para a Fumanchu Miro chegou Washington Chega na intermediária Para Toca a bola O negócio é o tempo passar E está duro para passar Nelson Vem Gilson Claudinho Washington Gilson Condinelli Condinelli Leandro Washington Claudinho Gilson Nelson O Carpegiani Tentou Dominar Não conseguiu Claudinho 44 minutos Carlos Rosa O árbitro Gaúcho Podia terminar Aluísio Ninguém quer Nada mais Lançamento para a Marola O Bria Gostou do jogo O Flamengo Jogou bem Gostei Nosso time Não jogou bem O que não funcionou direito No time O time é geral Não jogou bem Aí a palavra Portanto O treinador O Flamengo Que reconhece Que o time não jogou bem E o time do Santos também No primeiro tempo Tivemos alguns bons No segundo tempo Realmente Nada que pudesse Ser aproveitado 45 minutos Fim de jogo Carlos Rosa Martins Já olhou Acabou Fim de jogo Deu coluna Do meio No jogo 1-0 Para o Flamengo 0-0 Para o Santos Os dois times Deixam gramado Com muitas vaias Esperar outros Grandes acontecimentos Esporte é vida Criança no esporte Criança forte Falando Agradecimentos Todo o tempo E aí 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 E aí